O que é isso que você fez? Eu costurei. Você costurou o que? Não, porque eu costurei. Foi móvel, não. Foi que eu costurei. Mostra para as meninas o que você fez. Deixa eu ver. Mostra, chega para trás para as meninas ir. Mostra. Teve meninas que estavam com saudade de você. Ela é menina. O que é isso? Bacou. Mas e isso aí no seu pescoço? O que é? Colar. Você fez um colar com a minha linha de crochê? É? E esse cabelo no olho? Oi pessoal, tudo bem? Vocês viram aí a Alice com a ideia dela lá de fazer um colar, né? Mostrei ela um pedacinho aí para vocês. Vocês gostam de assistir ela, né? De ver ela falando. Não teve gente que cobrou que ela não apareceu. Foi no último vídeo? Foi no último que eu gravei. Ela estava para a escola. Gente, hoje eu estou bem melhor da sinusite. Graças a Deus. Estou bem melhor. O Todd está aqui. Para quem gosta de ver o Todd também. Ele assustou. Olha lá o Todd. Todd. Olha lá o Todd. Olha lá o Todd. Gente, o Todd hoje quase que ele fica perdido. Eu fui buscar a Alice na escola. Buscar não. Fui levar. E ele foi junto comigo. Aí tinha uma mulher. Passou assim na minha frente com um short também. Acho que ele olhou só para as pernas da mulher. Achou que era eu. E seguiu a mulher. Aí eu fui no sentido para cá. Ele foi atrás da mulher. E eu estou de longe gritando. Ele nem aí. De repente, gente. Quando ele olhou assim que ele percebeu que não era eu. Esse cachorro arrumou um desespero na rua. Ele começou a rodar assim desorientado. Com medo. Sabe? E foi muito engraçado. Aí que eu tive que gritar, gritar, gritar. Aí ele me ouviu. E veio atrás de mim. Mas ele assustou demais. Vocês é igual o menino quando perde da mãe, sabe? Que começa a gritar. Mãe! Foi a mesma coisa. Não foi, Todd? Foi fazer bagunça? Não foi? Hein? Ele quando foge, gente. Não adianta tentar chamar. Não quer. E quanto mais chama, mais ele corre. Ele tem que fingir que eu vou fechar o portão. Esperar. Espirrando em mim, Todd. Ah, nem. Tem que esperar uns minutinhos. Aí ele vem. Gente, a minha rosa. Como que está? Cheia de botão. Olha. Deu muita rosa. Eu tenho que... Depois que ela acabar esses botões dela assim, eu vou podar ela mais baixinha. Porque eu não gosto de deixar ela muito alta, não. E o pé de uva está indo para cima dela. Eu vou ter que fazer uma parreira para ele. Para poder tirar ele daqui. Todo vídeo eu falo, né? Que eu vou fazer a parreira para ele. Nunca que faço. Gente, eu estou encantada com essa suculenta minha aqui. Olha aqui como é que ela deu um monte de bolinha em volta. É muito fofo, né? Eu sou doida com essa plantinha. Aqui tem um monte de dedinho que está brotando. A Alice vai calçar o chinelo. Essa aqui também eu gosto dela. Acho ela muito bonita. Gente, eu dei uma mexida na minha horta hoje. Olha como é que ela já cresceu. A couve, olha. Ali eu já apanhei couve daqui. Já fiz couve daqui. Aquela lá é a couve manteiga também. Gente, que delícia apanhar a couve na hora. É muito gostoso. O sabor é completamente diferente do que a gente compra. É engraçado, né? Agora a cebolinha, gente, que está quebrando toda. Vocês sabem o que faz para ela não ficar quebrando as folhinhas assim, ó. Porque eu acho que o Todd faz isso daqui, né? Mas tem umas que não é o Todd, tá vendo? Ela quebra. As outras não. Quando quebra o pezinho todo assim, ó. É porque o Todd passou por aqui. Tomate. Está dando tomatinho, ó. Olha que gracinha, gente. Está dando tomate. Está em cheio de tomatinho. Tomate nasceu para todo lado. É fácil, né, gente? De nascer tomate. A minha salsinha, ó. Como que ela está saindo. Essa aqui é a couve manteiga, gente. Ai, para mim é a melhor que tem. Essa daqui, ó. Eu já apanhei dela. A Alice ama couve. A Alice, se deixar, ela quer comer couve todo dia. E faz muito bem para a saúde, né? Aqui, ó. O tamanho da folha dela. Vou ensinar para vocês, gente. Como que eu faço a couve no feijão. Fica uma delícia. Olha que o papai comprou o meu Todd. Foi seu pai que comprou o seu Todd? Ele comprou o peixe e ele filhote. Comprou ele filhote? Ah. E aí ele bebezinha. Agora ele cresceu. Gente, isso aqui é a trançagem, terçagem. Não sei o que é o nome. Isso aqui é ótimo para poder fazer remédio. É chá para poder... Qualquer infecção. Isso aqui é anti-inflamatório. Para infecção de garganta. Isso aqui é ótimo. É, você pega as folhinhas dela assim. Ou arranca até pela raiz mesmo. Lava direitinho. E faz o chá, tá? Ferve a água. Depois coloca as folhas dentro. Tampa e deixa. Muito bom isso aqui, ó. Pessoal, aqui também um. É, a Alice quer mostrar a florzinha também. Está um matagal aqui em casa, gente. Puro mato. Puro mato. Mas se vocês veem isso no quintal de vocês, a gente não arranca que isso aqui, ó. É muito bom para dor de garganta. Qualquer inflamação que tiver, isso aí é muito bom, tá? Gente, você pode me enganar? Olha que coisa que é a flor grande. Ah, formigueiro, formigueiro. Gente, olha o tamanho do formigueiro. Se você pisa aí, você vai gritar demais. Olha o Todd. O que é que foi, Todd? O que é que foi? Todd cismou com o cachorro latindo lá embaixo. Olha, tem muita na cena aqui, ó. Não vou arrancar. Vou deixar que isso aqui é bom, anti-flamatório. Vou até tomar depois, porque minha garganta ficou ardendo com a sinusite, né? Aqui, gente, olha como é que a taioba gostou da chuva, ó. Ela gostou daqui, ó. Daqui a pouco ela está cheia. Agora ela é um pouquinho da chuva e ela está crescendo. É. Aonde que o pé de uva está vindo? Eu vou ter que fazer um estaleiro para ele aqui, ó. Que ele está indo para cima da minha rosa. Tadinha. Eu estou precisando de um lugar para ele subir. Ó, ele já trançou todo ali. Já, já eu vou ter que gravar vídeo, limpando quintal de novo. Porque o mato está crescendo. Isso aqui, ó, é buganvilha. Eu não sei se vocês conhecem. Essa aqui é minha rosa. Isso aqui também eu acho que come, ó. É... Não sei se é serralha, não é. Esqueci o nome disso daqui. Isso aqui come também. É muito gostoso. Essas coisinhas assim com angu, linguiça ou com carne de porco. Fica muito bom. O galinheiro está enchendo de mato porque a galinha não está aí mais, né? Olha essa plantinha, olha, da galinha. Está nascendo pé de tomate no galinheiro, gente. A galinha cresceu o plantinho, aí vai crescer mais. Gente. Falar nisso, gente, eu vou até virar ali as vasilhas da galinha de boca para baixo por causa da dengue, né? Como não tem galinha mais, tem que deixar virado, ó. Não pode deixar assim que você vê. Choveu, ó. Um pouco que choveu, já ficou água parada. Não pode. Oi, amor. Olha aqui, ó. Nascendo pé de tomate dentro da galinha. Eu tomo mato danado. Olha aqui, mamãe, essa plantinha. Ela está toda murchada. Está toda murchada. A gente tem que comprar outra, gente. Então, gente, a gente... Isso aqui, gente, é pé de mexerica. Nossa, deu muita mexerica, viu? Aí deu bicho, teve que cortar. Deu pulgão, tentou de tudo, não deu certo, teve que cortar. Esse aqui é o de laranja também, foi a mesma coisa. E pelo jeito ele está crescendo com o pulgão de novo, ó. As folhinhas estão crescendo tudo enrolado aqui. Gente, a minha rosa, quando eu... Depois que ela dá o botão assim, ó. Eu não tenho época certa para podar, não. Eu venho assim e podo ela, ó. Nunca teve problema, não. A gente fala que é o jeito certo, né? Mãe, dá meu pinho. Oi. Você vem se quer uma coisa para cortar prontinho. Não, deixa a mamãe cortar, porque senão você espinha. Olha o tanto de espinho que tem. Aí eu podo assim, gente, ó. Como ali, ó, não tem nenhum lugar mais para sair o botão, ó. E está só com um botãozinho mais novo, eu vou podar ela aqui, ó. Eu vou cortar ela bem aqui, porque eu não gosto dela alta. Eu não gosto dela mais baixa. Dá licença aí, Alice, senão vai cair em cima de você. Ó, aí eu corto assim, porque eu gosto dela nessa altura, gente, ó. Aí igual aqui. Olha o tanto de botão que vai sair aqui, ó. E elas adoram quando eu podo ela. Aqui tinha um ninho de passarinho que ia fazer ninho aqui, ó. Acabou que ele não continuou. Não sei porque que ele desistiu. Eu estava doido para saber que passarinho que era. Aí eu pego esses negócios e jogo tudo ali perto da bananeira, ó. Aqui, ó. E aqui, gente. Para quem gostou do vídeo da banana, ó. Mãe! Olha aí, gente. Vai sair caixa de novo. Para quem gostou do vídeo da banana que eu fiz, fez maior sucesso aquele vídeo da banana frita. Mãe, me dá isso. Se você não conhece banana frita, verde, banana verde frita, vai lá no vídeo que eu postei há uns dias atrás. Que tem um vídeo lá ensinando como que eu faço banana verde frita. Fica uma delícia. É melhor que batatinha frita, tá? Fica sequinha. Olha lá, eu tenho tirado as bananas daqui, ó. Tenho tirado dessa. Eu vou terminar de cortar esse caixa aqui, ó. Porque tem só algumas ali. Eu vou cortar. O moço falou no canal que a gente tem que tirar esse umbigo dele, né? Eu tinha até esquecido de tirar. Aí a gente corta, né? O caixa da banana, para quem não sabe. Corta. E eu vou e corto o pé. Vou ter que fazer isso. Você cortou a plantinha? Você tá podando? Tô. Deixa eu ver. Mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal. Pessoal, olha aqui. Olha aí. Olha aí. A gente tá podando. Mas não pode a plantinha que não precisa. Tem que podar só a que precisa. Dá tchau pro pessoal. Pessoal, olha aqui. Gente, então é isso. Eu só vim mostrar pra vocês mesmo um pouquinho do meu quintal. Das coisinhas aqui. Porque tem gente que gosta, sabe? De ver as plantinhas, ver o quintal. Então você que gosta, né? Principalmente pra Daiane. Daiane, sem palmas aqui nos vídeos. Deixa no canal. Deixa o seu like. Ela gosta de ver. Gente, eu tô toda arrebentada. Toda arrebentada. Ó, meu nariz tá todo machucado. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa aqui embaixo. Deixa aqui embaixo, aqui embaixo. Deixa os comentários. E tchau, beijo. Pergunta pro pessoal se eles gostam de você. Pessoal, a gente quer gravar mais vídeos, tá, pessoal? Ah, tá. Ela quer gravar mais vídeos, pessoal. Muita gente gosta da Alice. Fala que ela é a atração principal aqui do canal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Os bichinhos estão me picando toda aqui. Vocês estão vendo, né? Eu tô toda mordida já. Picada, né? Mordida não. O Tode quer despedir também. Vem, Tode. Vem, Tode. Vem dar tchau, Tode. Vem dar tchau, Tode. Vem dar tchau, Tode. Tode me ama. É muito amor, gente. Dá? Dá? Deixa eu jogar lá. Dá. Vai lá buscar. Vai lá buscar. Dá, Tode? Esse Tode me ama, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.